Pessoal, tudo bem? E hoje nós estamos aqui na sexta-feira, sexta-feira à noite. Estamos numa vistoria de uma fase importante aqui no viaduto Castelo Branco. E a gente tem boas notícias. Nós estamos nessa primeira fase de liberação do viaduto. A gente vai conseguir antecipar o prazo do viaduto. Inicialmente, esse viaduto ia ficar pronto em julho. A gente conseguiu antecipar para maio. E essa primeira fase de liberação, a gente está antecipando para amanhã, sábado. A partir das oito da manhã, o viaduto Castelo Branco vai estar parcialmente liberado. Ele ainda continua em obras, que a gente precisa fazer outras partes do viaduto que estavam liberadas. E que a gente tem que fazer toda a recuperação estrutural, como já foi feito em grande parte dele. Mas a partir da manhã, atendendo um pedido dos moradores, dos comerciantes, em especial, nessa época de final de ano, que o trânsito aumenta bastante. E a gente sabe o impacto que tem esse viaduto interditado para toda a cidade. A gente fez um grande esforço aqui, junto a equipe, empreiteiros, para a gente poder liberar, a partir de amanhã, sábado, às oito horas da manhã, o viaduto Castelo Branco vai estar parcialmente liberado. Tanto no sentido Prestes Maia, Avenida dos Estados, quanto no sentido Avenida dos Estados, Prestes Maia. É um esforço que a gente fez. Ainda ele não está pronto. Vocês vão ver que tem obras acontecendo aqui. Mas já vai melhorar muito a fluidez. E a gente volta aqui até o mês de maio para entregar ele definitivamente. E aí depois, as próximas fases do Complexo Santa Terezinha. Valeu, gente. Abraço. Boa noite.